É importante salientar você que nós do Grupo Mato Grossense de Comunicação seguiremos te informando o passo a passo de todos os candidatos à Prefeitura de Alto Garças durante esse pleito eleitoral. Por isso que agora chegou o momento de falarmos de eleições 2024. Vamos dar uma olhada nas agendas dos candidatos que estão disputando a Prefeitura Municipal nesta quinta-feira. É importante salientar que as informações são repassadas à nossa equipe de acordo com a equipe de cada candidato. E aqui mencionamos os nomes por ordem alfabética. A candidata pelo Republicanos, Angelita Morim, pela manhã realizou às seis horas da manhã visitas em fazendas da região. Às nove horas realizou visitas no bairro Boa Esperança. À tarde, às dezessete horas realizará visitas no bairro Novo Horizonte. Às dezessete e trinta realizará visitas na Avenida Mato Grosso. À noite, às dezenove horas, realizará reunião de bairro no centro, divisa com o bairro Brasilândia, na rua Major Pitaluga, duas ruas abaixo do Hospital. Já o candidato pela coligação Juntos por Alto Garças, Júnior Pitucha, do PL, realizará visitas durante o dia todo em pontos específicos aqui pelo nosso município. Aí está para você então as agendas dos candidatos à Prefeitura Municipal de Alto Garças para esta quinta-feira.